Bom dia, crianças. Hoje nós iremos iniciar nossa aula fazendo uma oração. Todos os dias a gente tem que fazer aquela oração poderosa para que Deus venha nos abençoar cada dia mais. Vamos agradecer ao Papai do Céu. Papai do Céu, eu quero te agradecer nesta hora sobre a nossa vida que o Senhor venha fazer morada em nossos corações. Que o Senhor venha nos proteger, nos abençoar, nos dar amor, venha abençoar a nossa família, a nossa escola, os nossos amigos. Amém! Tudo bem com vocês? Hoje é nossa aula de quinta-feira, 10 de setembro de 2020. O conteúdo de hoje é matemática e vamos falar sobre centenas. Tá certo? Vamos lá. O livro de matemática, nós iremos abrir o livro na página cinquenta e sete. Ok? Vai falar sobre centenas. Vocês sabem o que é centenas? Eu acho que vocês já estudaram ou não? Hein? Olha, centenas é um quadro de valor de lugar. Certo? Que são? São as unidades. São as unidades e as dezenas. Nós vamos ver a sequência dos números escritos. Certo? Vamos usar também, na nossa aula de hoje, o material dourado. Vocês conhecem o material dourado? Vou apresentar para vocês. O material dourado. O material dourado é esse daqui. Certo? E aqui nós chamamos de placa. Esse aqui nós chamamos de barra. E esse ninhozinho aqui nós chamamos de cubos. Cubos. Ok? Então, nós iremos hoje. Vou apresentar para vocês. Aqui seria... Aqui seria... Barras. Aqui. É, placas. Aqui. Vamos lá. Aqui é a centena. Centenas. Aqui. Dezenas. 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 E os cubinhos representam... Unidade. Certo? Unidade. Centenas. Dezenas. E unidade Certo? Então, unidade são os números de 0 a 9. Certo? Vou apagar aqui Pra ficar mais espaço Unidade São os números de zero Ó, unidade São os números de zero A nota Zero Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Porque eles não se juntam, né? Os números de zero a nove Eles são os algarismos Algarismos estão sozinhos Eles estão sozinhos Não tem cubos Não tem Cubinhos com ele Dezenas Dezenas Nós temos os números De dez a noventa e nove Dezenas Agora vamos passar para as dezenas Agora vamos passar para as dezenas Vou apagar novamente E a gente vai explicar as dezenas agora São os números de dez a noventa e nove Certo? O zero O zero ele não aparece Certo? Não aparece nenhum cubinho Um já aparece Né? Um cubinho Vamos supor Vou fazer aqui para vocês Na continuação Número um Um Já aparece Uma Unidade Voltando para a unidade Para quem vai entender Dois Já aparece duas Unidades Três São três cubinhos Para formar as unidades Quatro São quatro cubinhos São quatro cubinhos Que representam as unidades São quatro unidades E assim por diante Formando, né? As nove Unidades Agora a gente vai voltar para a dezena Dezenas são os números De dez a noventa e nove Eles não Estão Só Eles não estão só Temos dois algarismos Como eu já falei aqui, né? Que o noventa e nove São dois algarismos Um do lado do outro Como vocês estão vendo Então vamos supor Que Se eu colocar Aqui Dez 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 É igual A quantas Unidades Né? Vamos supor Que a gente coloque O número de dez aqui Que dá igual Ó Dois Três O dez, né? Ó Um, dois, três, quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez cubinhos Que é igual A dez Unidades Ou Se for Uma barra Né? A barrinha Que eu falei Para vocês Ó Essa barrinha aqui Ela tem Dez cubinhos Né? Dez cubinhos Se você Observar E contar Quanto Cubinhos Tem aqui Né? Tem dez É a mesma coisa Então faz Você contar Com os cubinhos Né? Nas unidades Como Aqui Também vai Dar Igual A dez Então são Dez 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 Unidades Dez Unidades E uma Dezenha Então Posso Colocar Assim também E se eu Tiver Vinte Cubinhos Né? Vinte cubinhos Dez Dez Juntando aqui Vou pagar o dez E colocar o vinte Então vou separar De por unidade Abutei dez Aí Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Dezoito Dezenove Vinte Tá entendendo? Ó Então elas estão separadas Os cubinhos, né? Tá diferente Né? Desse daqui Que pode ser duas 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 vacuinhas Dessa Que dá vinte Certo? Vinte Duas Dezenas Que dá vinte Duas vacuinhas Dessa Certo? Agora Vou explicar As centenas As centenas Como a gente vai descobrir As centenas 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 A centena Que eu falei Representa Uma quarta Desse Uma quarta Desse Certo? São cem Cem Que é igual Cem É Igual Dez cubos Se você Observar E for Contar Né? Quantos tem Aqui Quantos Cubinhos Tem aqui Você vai Se deparar Com cem Cem Eu terei Cem E dez Cuidado São Números De cem A novecentos No livro De vocês Vai Vai Estar Me apresentando E uma Báquina Dessa Aqui Vale cem É igual a cem É do mesmo Que eu Usar Dez Ó Dez 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 Vai Dez Certo? E dizer Que eu Tenho Cem Unidade Que vai Se tornar Né? Uma Unidade Uma Unidade Dez Dezenas E cem Centenas Então centenas Quer dizer Cem Cem Juntamente Com as Unidades Né? Quando vocês forem Realizar as Atividades Vai estar Escrito Assim Ok? Então vamos Lá Sabemos Né? Quando Agora Te vai Apresentar Aqui Atividade Esse Tá Por Aqui Atividade Da Pás Nos Cinquenta E Oito De sete Agora Cinquenta E oito Estão As Centenas Exatas Quando Os Números De Um A Nove Recebem Dois Zero A Sua Direita Eles Formos As Centenas Exatas Como Eu falei O Sem Ele Tá Acompanhado De Dois Zé Então Ele é Uma Centena Exata Da Mesma Forma Se tiver Outro Número Aqui Fazer o Quadrinho Aqui Assim Assim Centena Dezena Unidade Dezenas E centenas Então Se eu Quero Número Cento Eu vou Acrescentar Os Dois zeros E aqui Eu vou Formar As Centenas Dezenas E as Unidades Então Aqui eu Tenho Cento Cento Certo Por extensa Aqui Aqui o nome E aqui por extensa Que é o nome do Do mesmo Da mesma Forma Vocês vão Recebem Que vai Carta Escrito Trezentos Duzentos Quinhentos Seiscentos Setecentos Oitocentos E novecentos Ok Agora Vamos passar Para a página Cinquenta E nove É a atividade Que vocês irão Realizar Observe Número Observe Os numerais E decomponha Os Conforme O modelo Certo Conforme o modelo Está escrito assim Veja bem O nome Cento E sessenta E cinco Aí tem o padrinho Aí tem o nome Centena Aí tem outro padrinho Dezenas 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 Mais 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 Outro padrinho Aí tem a palavra Unidade Agora Nós iremos Decompôr Esse número Aqui Você vai pegar O número Um Que é Uma Centena Mais O número Seis Que é Uma Que é Seis Dezenas Mais Cinco Unidade Ok Do mesmo jeito Aí esse que é o exemplo Certo Embaixo Lá no item A Vai ter outro Número Que é O 240 340 Aí você vai Vai seguir Esse exemplo Para Estar Realizando Essas atividades Abaixo Tá certo Na questão Número Dois Vocês irão Observar Os numerais Com Três Ontem Certo Vou apagar Aqui Vou estar Fazendo um Exemplo Para vocês Para ajudar Vocês Na atividade Vamos lá 111 Ó 111 É igual Uma Centena Mais Uma Umidade Uma Umidade Que ordem Você Que ordem Está vazia Onde foi Ficou vazio Aqui Aqui No meio Ó Onde tem O zero Então a ordem Está A ordem Da dezena Está vazia Você vai dizer Se essa ordem Aqui Ela está vazia Certo E quando você Encontrar Um número Né Que não Vamos supor Que você Encontre um número Assim ó É 399 Esse número Está vazio Não Aí você Vai colocar Nenhum Nenhuma ordem Está vazia Então essa ordem Que não está vazia Certo? Agora nós iremos Para o item Da questão Número 3 3 Complete a sequência Você vai completar Essa sequência Começando No seu livro Já vai estar O número 100 Depois do 100 Né É Na sequência 100 200 300 400 Até chegar A 900 Certo? O número Fechado Na questão Número 4 Complete Com os números Do 4 Valor De lugar E depois Escreva O numeral Encontrando Encontrado Por extensão Então como eu falei No item A Uma centena Duas dezenas E 4 Unidades Você vai encontrar Dessa forma No item A Vai estar assim Uma dezena A Uma centena Duas Dezenas Quatro Unidades Unidades Aí você vai encontrar Também Um quadrinho Com as centenas Dezenas E unidades Você vai começar Pelas unidades Unidades Dezenas E centenas Você vai Decorpor Esses números Por extensão Depois você vai Escrever Embaixo O nome Do número Que você colocou Aqui Que é 4 O 4 Está representando O que? Unidade Muito bem O 2 Representa o que? Dezena Ou Vocês estão Ótimo E o 1 Representa o que? As centenas Então A numeração Ficou com Cento E vinte E vinte Quatro É o que vocês vão escrever aqui Ok? Então vamos agora Para a página Sessenta Sessenta Na quinta Questão Complexe o quadro Com o número Que está faltando Nós vamos Aqui nesse quadro Vocês irão Observar Que Tem o antecessor Sucessou Os números E o sucessor Certo? O que? Tem os números Quais são os números Que tem? Então No quadro Numero Cento e setenta E nove Qual é o antecessor É o que vem Antes Certo? E sucessor É o que vem Depois Se eu tenho O número Cento e setenta E nove Qual é o número Que vem Antes É o cento E Setenta E Oito Muito bem Aí filha Cento e setenta E oito Né? O antecessor O número Cento e setenta E nove E o sucessor Desse número Quem é? É o cento E oitenta Muito bem Vocês estão Prestando atenção E assim Vocês vão Estar Completando Esse quatro O antecessor E o sucessor Na sexta Questão O número Correspondente Ao ponto Assinalado Na reta Numero Qual é? Então A gente tem Uma reta Que no tracinho A gente tem O número Zero Mas Na frente A gente tem O número Cem Duzentos E trezentos Aí vocês irão Observar os itens E vão estar Marcando O X E qual desses números Estão Correspondente? O item A Tem o número Trinta O item B Vinte e três No item C Duzentos e trinta No item D Duzentos e três Qual desses Está Correspondente? Os pontos Da reta Certo? A sétima Questão Observe O material Dourado E represente Represente Através De algarismo Que Eu tenho O quadro Valor Valor De lugar O que é o valor De lugar? Que são Esse aqui Centenas Dezenas Unidade 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 Certo? Então No O Os algarismos São Vocês vão ter Que identificar Como a gente falou Uma plaquinha Dessa É quanto? Cem E se aqui é cem Então eu vou colocar Uma só dez Eu vou colocar o número Um Né? Para representar E três Barrinhas dez Quantos barrinhas Tem aqui? Três Né? Então eu vou colocar o número Três aqui Né? Três Barrinhas Que representam Três Três Dezenas E os cubinhos Que representam O quê? Quantos cubinhos Tem aqui embaixo? Três Então eu vou colocar O número Três Certo? Vocês vão observar O material E vai estar fazendo A iluminação Aqui No quadro De Valores De lugar Tá certo? Agora a gente Vai encerrar Né? O nosso conteúdo Centenas Do livro De matemática E a gente Agora vai pegar O livro Oficina De negócios Consumir Certo? Certo? Na página Certo? Página Quarenta e cinco Pronto Já aprendi Veja bem Seu Poupa Poupa Assunto Já está Pronto Ajude-o A ficar Cheio De dinheiro Circule As células E moedas Escondidas Na imagem Abaixo Vocês virão Observar Essa imagem Vai aqui Descobrir Onde é que Estão As células E as moedas Onde está Circulando Na página Na página Quarenta E seis A segunda Questão Pinte apenas As imagens Que representam Locais Onde podemos Poupar Dinheiro Onde é que a gente Consegue Poupar O nosso Dinheiro No banco Aí lá no banco Tem o que? Tem a poupança Onde a gente Pode guardar Aquele dinheiro Que a gente recebe No ano do mês Quando vocês Também recebem As mesadas Do papai Vocês podem estar Colocando esse dinheiro Lá Mas quando Você estiver Bem Assim maior Vocês vão Saber O que fazer Com esse dinheiro Que vai vir Para ajudar Quando a gente Estiver Na dificuldade Aí vocês vão lá Pega esse dinheiro E faz um bom negócio Tá certo? Então vamos continuar Aqui na questão Número 3 Vocês irão Descobrir O segredo O segredo Uma virtude Necessária Para conseguir Guardar o dinheiro Então todo Cofre Todo banco Tem uma senha Você faz O seu cartão No banco Aí você vai fazer Uma senha Essa senha Ninguém pode saber Qual é Tá certo? Realize essa atividade Não esqueça De assistir Esse vídeo Com atenção Tá certo? E logo mais A gente vai estar Aqui novamente Para aprender Mais ainda Com o outro Conteú Tá certo? Tá certo?